Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza, galera? É muito importante que você deixe o like pra série continuar Porque se você não deixar, a série não vai continuar, galera Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal e bastante divertido Ai, é tão bom tá de volta aqui no mundo normal e tudo mais Olha esse céu, que coisa bonita! Ai, eu tava com muita saudade daqui Ai, ai, só que agora a gente tem que começar a se preocupar com esse novo inimigo, né? Ai, não sei se eu tenho uma ideia Eu só não sei se o vovô vai gostar tanto dessa ideia Mas eu acho que é a nossa única ideia que dá pra ser feita agora Ai, ai, por que que a minha cara tá diferente? O que que tá acontecendo? Vocês trocaram o vidro dela? O que que tá acontecendo? Ah, oi! Oi! O que que você tá fazendo aqui, senhor Sasuke? Eu tô arrumando a tua casa Que tipo de vidro é esse? É um vidro mais limpo, eu limpei esses vidros Ah, de tanto você quebrar, agora você vai colocar vidro novo na nossa casa? Ah, daí parece que quando eu quebrar, nem parece que você tem vidro O que que você falou? Não, 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 não É que ficou mais bonito assim, não ficou? É, eu não tô tão acostumado Mas acho que ficou legal, né? Olha, ficou bem bacana Eu gostei, gostei Ai, ai, ai Vovô O que? Esconde esse negócio de volta, pelo amor de Deus Pra ninguém mais ter acesso a esse negócio Realmente Esconde isso que agora a gente voltou ao normal E tudo mais O que que é isso? O que? Quem que é? Ah, oi bebê, oi Ai, bebê Quem que é esse bebê? É, é o filho da Naomi Ah, é, eu sou tio dele? Sim, acho que o Madarama esqueceu ele aqui Ai, meu Deus do céu Por que que vocês deixam um bebê com o Madarama? Bom, é o Madarama que disse que ia cuidar dele Bom, mas acho que ele não tá com fome, não tá com nada, né? Ele não tá chorando Não tá fazendo nada, né? Isso é bom, isso é bom A única coisa é que ele tá em cima de uma mesa de xadrez E da sua mesa de xadrez É culpa do Madarama, isso aí Ah, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Mas vamos Tá, o senhor vai fazer o que hoje? Bom, sabe esse novo inimigo que tá chegando, né? Sei Bom, eu tive uma pequena ideia do que pode ser feito Hum, que ideia, senhor Saruto? Bom, vamos ver se você vai gostar disso Bom, você sabe que pra ele ele tá vindo de fora da terra, né? Sei Bom, ele vai ter que entrar dentro da terra, não vai? Sim Bom Eu tava pensando assim, sabe? Esse poder que a gente conseguiu lá no outro mundo e tudo mais Tipo assim, a gente não dominou ele ainda 100% A gente não dominou nada, na verdade, né? Sim, sim, não dominamos nada ainda Só que se a gente conseguir dominar todo esse poder Eu acho que eu consigo fazer uma coisa, vovô Hum, o que coisa? Tá vendo Esse céu, esse tudo isso bonito? Sei Eu acho que eu consigo cobrir o mundo inteiro Com o meu chakra Mentira Eu acho que sim Só que isso poderia me custar caro, sabe? É, sei lá Mas Poderia não aguentar 100% sobreviver Mas eu acho que seria a única maneira da gente não ter que enfrentar esse cara, sabe? Mas Saruto! O que, vovô? Eu não posso deixar esse inimigo entrar no mundo Eu não posso deixar fazer isso Eu não posso deixar isso Essa energia é sua Você sabe que eu consigo Quer que eu te mostre um pouco como que eu consigo fazer isso? Deixa eu ver então Mas é uma criatura gigante Você vai aguentar por tanto tempo assim? Bom Eu vou ter que aguentar por quanto tempo for necessário Até que você O meu pai Todas as pessoas que queiram lutar contra esse inimigo Vocês estejam prontos e preparados Que daí eu ganho tempo pra vocês E vocês lutam por si só daí Eu vou te mostrar uma pequena amostra desse poder, tá bom? Tá, ok Tá vendo lá em cima? Estou Tá cobrindo toda a nossa vila Ninguém conseguiria entrar na vila por enquanto, vovô Meu Deus Tá vendo? Ai Isso aqui me cansa bastante Então eu preciso treinar mais Calma, 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 calma Relaxa Eu tô bem ainda Eu tô bem Eu consigo aguentar Só que essa É tipo meio que Isso que eu quero fazer, sabe? Porque Esse novo inimigo Ele vai ficar tentando entrar Então eu tenho que tá tipo assim 100% do meu poder Pra ele não conseguir entrar no mundo Entendi Você vai querer ser a defesa E nós os ataquem Isso que quer dizer? Bom Basicamente Eu vou treinar então com o Boruto, você tá querendo dizer? Bom, você pode treinar com o meu pai Por quê? O que aconteceu entre vocês dois? Não, nada O que aconteceu entre vocês dois? Tivemos só uma pequena discussão, mas tá tudo bem agora Uma pequena discussão? É, de nível que ele ia me mandar embora da vila Vocês dois tão parecendo duas crianças, né? Ai, meu Deus Tá, mas Eu ainda tô com o pé atrás com isso Você defendendo assim, hein? Por quê? Porque se você acabar a energia Você vai Sabe? Vou É, eu acho que é uma ideia meio idiota, né? Se minha mãe tivesse aqui Ela estaria me dando uns tapinhas na orelha agora, né? Mas eu acho que a gente não tem outra ideia, vovô A gente não tem mais nada pra fazer E se eu usar minha... Não, não vai dar Eu tenho que proteger a nossa equipe com o Suzano Sabe uma ideia que eu tô muito na minha cabeça? O quê? Se a Naomi, ela consegue regenerar a chakra E se ela ficasse do meu lado Meio que tipo, me dando chakra enquanto eu faço isso? Você tem razão, você tem razão Bom, eu espero que eu aguente os ataques desse monstro e tudo mais, né? Será que ele consegue entrar com esse nível de chakra aqui no mundo? Eu acho que ele pode até entrar, mas vai demorar um pouco, entende? É, aí sim vocês vão ter que entrar em ação, tá bom, vovô? Aham Mas sua energia Vovô, não liga Sua energia Calma Eu tenho que treinar mais Eu não consigo ficar tanto tempo Cuidado, cuidado Se eu não tô conseguindo nem colocar na vila Quem tirar no mundo inteiro Eu tenho que treinar mais, vovô Temos que expandir muito seu chakra ainda Como que eu posso? Já sei O quê? Furta do poder Não Vovô, é a única alternativa Você que vai usar aquela fruta do poder que o Boruto pegou? Você tem alguma alternativa pra mim expandir meu chakra? Se treinarmos, mas não temos tempo A gente pode treinar um pouco O que você acha? Tá, ok Tá, vamos lá então treinar, vovô Vamos lá Ah, para de usar Não Eu preciso treinar cada vez mais, vovô Olha isso De um lado tá meu poder do universal O outro Minha outra parte, sabe? Então eu tenho que continuar a fazer isso ficar 100% no mundo inteiro Ai meu Deus, você vai acabar se... Sabe, né? Ok Você tá com tanto medo assim? Você tá deixando... Ah é? Você quer treinar energia? Quero Você quer mesmo? Quero Então se prepara, então O que você vai fazer agora? Ah é? Vamos ver então Não, calma, calma, calma Ainda não acabou Você vai atacar com toda a sua energia agora Você quer que eu ataca com toda a minha energia mesmo? Toda Vai, anda E com o escudo ativado Então vamos ver então Se você é tão poderoso, senhor Sasuke Uchiha Vamos Vamos ver se você é tão poderoso Vamos dar todos os meus ataques de uma vez só Isso, isso, isso Vai, anda Vamos ver se tá junto também, você é bom O que que tá rindo? Vamos agora, quero ver agora O que que você tá rindo? Não rir de mim Não rir de mim Vamos lá Agora O seu chakra de defesa Eu quero ver você Aguentar isso aqui Vamos ver então Eu vou conseguir Você tá muito bem Vai, você tá muito bem Muito bem Vamos ver então se você aguenta isso Ah, você também tem É claro que eu também tenho O que que você tá rindo? Para de rir de mim Vem Para de rir de mim Vem, vovô Você Você Eu sabia que você ia ficar forte assim Mas não tanto Eu também tô forte, vovô Só que o meu chakra parece que não muda Não muda Não muda Não aumenta nada Você não percebeu? O que? Você tá treinando Você tá treinando a aguentar o chakra Agora Agora vai ser meio pior Não Certeza disso? Tenho Vai, pode ir então Por que você tem que acertar o gol dos vitrões? Tá, eu tô aguentando todos esses ataques E o céu ainda continua da mesma cor Isso é bom Vai, vovô Ura todo o seu poder Ah, eu tô conseguindo Vai, vovô Vai, vovô Tá, eu vou ter que usar algo mais pesado agora O que você tá fazendo? Velocidade máxima Não Vou aguentar O céu vai aguentar Fica assim Vou aguentar Até trovões estão acontecendo por causa da sua raiva Isso é bom, vovô Eu recebi um dos ataques mais poderosos desse mundo E o céu ainda continua da mesma cor Eu ainda consigo proteger aqui Isso é bom Se eu treinar mais tempo Quer dizer que eu consigo ficar mais forte Aguentar mais Você não tá se esgotando nada? É claro que eu tô É claro que eu tô cansado Só que eu vou aguentar Eu vou aguentar Ou meu nome não é Sarutuzumaki Ah, é isso que eu gosto de ver Sarutuzumaki Arruf Arruf Arruf